Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem é novo no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, sai um canal de resenha, um canal de críticas e opiniões. Gente, olha só, tava vendo aqui, né, um videozinho da Oxente. Oxente menina, né? Lá em Gramados, é, na verdade, uns stories, né? É, ela tava chorando, chororou! Mas ela forçou tanto aquele choro. Meu povo, que choro forçado! Será que é a impressão minha ou mais alguém percebeu que choro foi aquele, hein? Nossa, ela, tipo assim, espremiu tanto pra chorar que parecia que tinha colocado uma cebola do lado. Ou, na hora que dava aqueles cortes ali do vídeo, né? É como se tivesse parado e ela colocado um... Aquele colírio, colírio nos olhos. Ai, meu Deus! Um soro fisiológico, né? Vai saber. Pois é, ali naquele choro, ela disse o quê? Que quando era criança, né? Ela... Eles passavam por muitas dificuldades. E ela pediu o pai, certa vez, pra deixar de comprar o açúcar pra comprar bombom. Uhum! Comprar bombom, meu povo! E dos bombons vieram os xilitos, né? Aquelas besterol que eles gostam lá. E ela chorando muito forçadamente com aquilo. Aí eu fiquei pensando aqui comigo, né? Ela chorava no tempo de escassez, né? Pra comer bombom. Então, eu chorava pra comer arroz, né? É... Que quando eu era menina, que a gente passava muita dificuldade, eu chorava pra comer arroz. Não era bombom doce, não. A gente não conhecia, sabe? É... E aí... É... Pra matar a fome, nós jogava farinha na boca, sabe, gente? Pra matar a nossa fome, quando eu era criança. Meu pai sempre trabalhou na roça, né? E havia épocas que não tinha, né? Pois é. Então, a gente comia farinha, jogava um punhadinho de farinha na boca, enchia a barriga d'água, farinha inchava, né? É... É como... Era quando a gente conseguia dormir, sabe? Pra não dormir com fome. E ela chorando ali, dizendo, né? Na época de escassez dela, é... Ela queria comer bombom. Nossa! Eu acho que ela tá assistindo muitos vídeos filantrópicos por aí, sabe? É... Acho que ela tá assistindo muito... Muito desses canais que ajudam pessoas. É... Uhum... Bom, eu não vi uma gota de lágrima nos olhos dela. Se vocês viram, deixa aí nos comentários. Porque eu não vi, sinceramente, francamente. Não tô debochando, não, sabe, gente? É que... É... Tem pessoas, né? Que realmente não teve o que comer. Como na minha época, por exemplo, eu não tive o que comer. Eu não tive o que calçar, né? Na minha época, era uma fase muito difícil. Porque foi fase, né? Passou. Hoje, graças a Deus, a gente come o que quer. E calça o que quer. Veste do jeito que quer, né? Pois é. E ela se emocionou ali, daquele choro forçado, porque queria comer bombons. E daí vieram os chilitos. Bom, a respeito de preconceito eu nem vou falar, né? Porque o vitimismo dela agora é atuar em cima de preconceito. O preconceito não sai da boca delas, né? Mas, enfim. É isso daí, meu povo. Deixa nos comentários pra mim o que vocês acharam daquelas lágrimas de crocodilo. Ou será que a cisterna do zóio dela secou e não tem lágrima mais, né? Não sei. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.